Estava ali no tanque Estava ali no tanque Estava ali no tanque De repente veio Jesus E ele não reconhecia o Mestre Jesus se aproximando diz Quero se caçar Não tem quem me jogue nas águas Quando eu tento ir nas águas Outro afrente é dourado Os fariseus não se aguentaram Hoje era sábado e não pode trabalhar Procuraram um paralítico E começaram a interrogar Quem te ordenou levar esta cama Pois é sábado e não pode trabalhar O paralítico respondeu O outro chamado Jesus me ordenou Ele disse Ele disse toma tua cama e anda E a Jesus vou glorificar Assim mesmo é nossa vida Assim mesmo é nossa vida Eu não sei qual o teu tempo Mas de uma coisa eu vou falar A vitória A vitória vai descer Com os teus amigos Com teus amigos Com teus amigos vai se alegar Por Charlama Por quem o teu tempo E%, hahhh, hahhh.... Por quem o teu tempo A leão da tempo de julga Porque o teu tempo É uma luz Essa é a minha música Tanque de Bethesda Um abraço